Olá pessoal, eu sou o Alexandre da Marcenaria do Ar E hoje com mais um projeto para vocês Como eu falei para vocês, estou montando a minha marcenaria E aí agora, vamos fazer a mesa, entendeu? Então, para essa bichinha aqui, não nos acompanhe, não deixe de se inscrever no nosso canal Marcenaria do Lar e deixar aquele like para nos fortalecer E de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais Valeu, vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.